Que Deus abençoe a todos, nosso muito bom dia, com alegria, com fé, estamos iniciando com vocês mais um programa Amanhecer com Esperança. Isso mesmo, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 23 de outubro de 2020. Com alegria estamos com vocês, queremos abençoar tua vida, abençoar o teu dia. Desde já, deixa o nosso abraço a quem está nos acompanhando na sua casa, pessoal que está levantando, tomando café, pessoal que está também aí, já se organizando para sair para o trabalho, pessoal que já saiu também, todas as manhãs. Aí, hoje, sexta-feira, último dia útil, vem o final de semana aí, muitos vão poder dar uma descansada, enfim. Mais uma semana que está encerrando, que Deus abençoe cada um, que Deus dê a cada um um dia de vitórias e um dia de bênçãos. Que Deus esteja tocando a vida de cada um, fortalecendo, dando sua graça e dando vitórias no dia de hoje, em nome de Jesus. Tá certo, gente? Benção, né? Estamos com vocês de segunda a sexta, sete da manhã, com o nosso programa Amanhecer com Esperança. Sempre uma palavra para abençoar o teu dia, sempre orando e sempre crendo que realmente o nosso dia pode ser melhor com a oração, com a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado diariamente. Um abraço e obrigado àqueles que estão conosco pela primeira vez hoje nos assistindo também. Compartilhe esse vídeo, divulgue, porque dessa forma mais pessoas são abençoadas, né, gente? E deixe também o teu comentário ali, o teu pedido de oração. Nós vamos estar no final orando por cada um de vocês. Todos que têm estado conosco diariamente têm sido bênção, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito. Bênção, né, queridos? Ontem à tarde teve o culto das mulheres, uma linda reunião. Todas as quintas as irmãs têm se reunido. Hoje é sexta-feira e hoje nós teremos mais um culto de jovens. Nós queremos convidar você para estar participando conosco do nosso culto de jovens. Os jovens, né, hoje à noite, logo mais, às 20 horas, vai ser um culto mais voltado para a oração. Os jovens vão orar um pouco mais, interceder, isso é importante. Na nossa sede de Canoas, Rua Padre Anchieta, número 548, logo mais, então, às 20 horas, 8 da noite, nosso culto de jovens, culto muito abençoado dos nossos jovens. E, gente, final de semana também, nossas atividades. Sábado tem culto nas congregações, Canoas na Estância Velha Guajuviras, congregação de bairro com o pastor Cristiano Lima, às 20 horas. E também na cidade de Nova Santa Rita, quero mandar um abraço ao pastor de Uney, culto ali na congregação, na Rua Hélio Fraga, ao lado da prefeitura, bem no centro da cidade de Nova Santa Rita. Então, um abraço aí ao pessoal de Nova Santa Rita, que Deus abençoe grandemente. E domingo, na nossa sede de Canoas, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. 7h30 da noite tem a live, mas eu incentivo, mais uma vez, quem puder estar no culto presencial, neste domingo, então, venha receber de Deus. A cada domingo, nós temos sido agraciados pela presença de Deus, uma palavra que alimenta, que fortalece, que conduz, que instrui, que edifica. E sempre dessa maneira, então, nós crescemos mais no propósito de Deus e vencemos na vida com a fé. Né, gente? Então, domingo agora, na sede da Igreja Incôncio de Fé de Canoas, 9h30 da manhã e também 7h30 da noite. Venha participar conosco, domingo, dois cultos. Venha receber de Deus, você vai ser bem acolhido pela família da fé. Você vai ser abençoado por Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão e pela presença do Espírito Santo. Então, domingo agora, não perca, tá bom? Não precisa fazer inscrição, isso mesmo, não é necessário fazer inscrição, basta você ir direto, né? Aí, na ceia, sim, na Santa Ceia, certamente nós faremos inscrição, mas para o domingo agora, próximo, não é necessário inscrição, tá bom, gente? Então, você pode ir direto e participar e receber de Deus. Meu tema de hoje, meu tema de hoje é fé na palavra de Deus, menos esforço e mais resultado. Quando você, quando você vive uma vida de acordo com a palavra, com fé na palavra de Deus, você vai ter menos esforço com mais resultado. Quero falar sobre isso. Mas antes, quero mandar um abraço a todos os que colaboram conosco, inclusive nossos patrocinadores do programa. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos aí da AutoCenter Oliveira, que estão com a gente todas as manhãs, participando. Um abraço, pessoal da AutoCenter Oliveira. Duas lojas, uma loja na cidade de Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e também loja na cidade de Canoas, próxima à rodoviária, na BR-116, ao lado do posto de gasolina. Também quero deixar um abraço ao pessoal da TL em Túlio, TL em Túlio e locações também, com a gente todas as manhãs, nos apoiando. Um abraço ao pessoal da TL em Túlio, que Deus abençoe ali na cidade de Canoas. E ainda estamos com o apoio dos nossos amigos, nossos irmãos, do Restaurante Divino. Restaurante Divino, de segunda a sábado. Então, você pode almoçar hoje ainda, que é sexta e amanhã sábado. De segunda a sábado, o Restaurante Divino está ali atendendo com buffet livre, buffet aquilo, incluído sobremesa e também suco natural. Na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, da cidade de Canoas. E deixando mais uma vez a nossa conta, para quem tem esse desejo de estar contribuindo com esta obra conosco, você pode contribuir através da conta bancária. Nosso muito obrigado a todos aqueles que têm contribuído conosco. Muitas pessoas conosco assistindo nesta manhã. Que bênção, né? Pessoal que está todos os dias com a gente aí, vai o meu abraço, meu carinho. Que o Senhor dê graça a cada um na manhã, no dia de hoje. Eu quero só fazer um comunicado, antes até de entrarmos aqui no tema de hoje. Quero fazer um comunicado. Próxima segunda e próxima terça-feira agora, dias 26 e 27, por motivo de um compromisso, fora inclusive, nós não vamos ter a live, não vamos ter o programa, tá certo, gente? Então, serão só dois dias que nós não vamos ter a live. Próxima segunda agora, dia 26 e também dia 27. Mas aí, na quarta-feira, dia 28, nós retomamos, com todo o gás, retomamos direto a nossa live, tá bom? Então, quero deixar esse aviso para o pessoal aí não tomar um susto e quando chegar segunda-feira a gente não entrar, ou terça. Na segunda e na terça da semana que vem, em virtude de um compromisso, nós não realizaremos a live aqui às sete da manhã. Serão dois dias apenas que nós não teremos a live. Depois, na quarta-feira, dia 28, já retomamos a live, né? E aí, quinta, sexta, direto, não para mais. Direto, 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 não para mais. Nós temos esse compromisso com você. E só em virtude de algum compromisso e alguma questão de força maior mesmo para não estarmos aqui. Mas até agora a gente tem estado, né? Até agora a gente não falhou nenhum dia, não faltou nenhum dia desde que iniciamos em junho. Em junho nós começamos essa live. Estamos todas as manhãs com vocês e é um privilégio, é uma alegria sempre estar com vocês. A minha palavra de hoje está em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1. Diz assim. Aconteceu que eu apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Essa palavra me toca muito. Meu tema de hoje é que a fé na palavra de Deus nos dá vitórias com menos esforço, com resultados melhores. Realmente, nós temos, cada um de nós, nós temos a nossa experiência. Nós temos nossa experiência no nosso trabalho profissional, nós temos nossa experiência na questão de família, casamento, filhos, como administramos nossa casa, nosso tempo, nossa saúde. Nós temos a nossa experiência, nós também nos conhecemos. Nos conhecemos e temos uma certa experiência, uma vivência neste mundo. Porém, toda experiência e todo autoconhecimento, por sinal, tem seu limite. Veja que nós nos conhecemos, mas não nos conhecemos tão bem quanto Deus nos conhece. E nós temos experiências, mas não temos tantas experiências suficientes para que possamos dizer que nós sabemos tudo. E aqui nós vemos um exemplo bem típico sobre isso. Ou seja, Pedro e seus companheiros de pesca, a profissão deles era pescar, Pedro e seus companheiros de pesca estavam trabalhando, trabalharam a noite inteira e agora estavam pela manhã lavando as redes frustrados porque não haviam apanhado nada. Ou seja, naquela noite, com toda a experiência, com todos os anos que eles tinham de pesca profissional, uma noite inteira pescando, tentativas e mais tentativas e não deu resultado. Então, a nossa experiência, o nosso autoconhecimento muitas vezes não funciona, muitas vezes não resolve. E aí a gente vê o momento em que entra o Senhor Jesus, em que entra o conselho do Senhor Jesus e a fé e a obediência na palavra de Jesus. Interessante porque Jesus se aproxima de Pedro e diz para Pedro, lança a rede de novo no lugar mais fundo para pescar. Versículo 4, faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe, Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, eu por mim não faria isso, nós tentamos a noite inteira, nada apanhamos, mas pela tua palavra, porque tu estás orientando, porque tu estás dizendo, porque tu estás nos incentivando, então nós vamos fazer isso por causa da tua palavra. Nós cremos na tua palavra, por isso nós vamos fazer isso. Eu fico imaginando assim a expectativa deles, né? Com certeza, a quantidade de peixes que eles apanharam foi muito maior do que eles jamais haviam apanhado em toda a vida. E eles não imaginavam que viria um resultado tão bom em uma única tentativa. Veja, Pedro diz, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Ou seja, quantas vezes eles arremessaram as redes e nada apanharam durante a noite, pela experiência deles, pelo conhecimento deles. Mas agora, mas agora, uma única tentativa e um resultado incomparável. Uma única tentativa e um resultado incomparável. Então, eu quero deixar essa palavra para você que nos assiste nesta manhã, nesta sexta-feira, começando mais um dia. Quero deixar essa palavra para que você busque mais a orientação divina. Para que você busque mais, na palavra de Deus, o momento, a instrução sobre onde e quando lançar as tuas redes. Em todas as áreas da tua vida, meu irmão, minha irmã. Então, você viver uma vida de fé na palavra de Deus, você vai ter melhores resultados com menos esforço. Que bênção isso, né? Por quê? Porque é a fé, é a obediência na instrução, é a direção e a condução de Deus e o poder de Deus trazendo resultado. É Deus fazendo, é Deus agindo, não é mais a nossa força, o nosso braço, a nossa experiência. Mas é Deus fazendo e Deus agindo. Então, eu quero deixar essa palavra nesta manhã para você, para que você busque mais a direção de Deus, busque mais a orientação de Deus. Quem sabe você vem realizando teus projetos, você vem se empenhando com pouco esforço. E nós, muitas vezes, vemos muitas pessoas bem dedicadas, pessoas esforçadas, mas com pouco retorno, pouco resultado. E aqui nós vemos, né? Com uma tentativa só, menos esforço e mais resultado. Eu não estou falando que a gente tenha que se acomodar, nem que tenhamos que alimentar sentimentos como preguiça, né? Ou algo assim. Mas o que eu estou dizendo é que você tem mais resultado, você colhe melhores frutos quando você semeia orientado por Deus. Fé na palavra de Deus, fé na instrução de Deus. Foi o que Pedro disse, E quando eles fizeram isso, apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes quase se romperam, tiveram que chamar os colegas de outro barco para dividir os peixes nos dois barcos. Então, veio muito peixe mesmo. Então, Deus quer te abençoar e Deus quer fazer na tua vida mais do que tu imagina. Como dizem em Efésios 3,20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, nesta manhã, eu quero te incentivar a buscar a Deus e dar passos e fazer o que tu tiveres que fazer, trabalhar, estudar, mas tudo sob a palavra, tudo debaixo da orientação do Espírito Santo, da orientação da palavra de Deus. Assim é também na obra de Deus. Quando nós servimos a Deus, dentro do plano do propósito de Deus, nós vemos resultados melhores. Como é importante a gente entender que até na hora de realizar a obra de Deus, de fazer algo para Deus, nós precisamos fazer na instrução de Deus para termos melhores resultados. Eu aprendi uma vez, ouvindo o pastor Isaías falando sobre o agir de Deus, que levar o Evangelho, servir a Deus, evangelizar, é como aquela brincadeira de criança de soltar pipa, precisa de vento. Se não tem vento, é necessário correr com a pipa e logo que você para, ela cai. Mas quando tem vento, ela sobe e você não faz esforço, é o vento que leva. Então, quando você vive uma vida na presença de Deus, é o vento de Deus, é o vento do Espírito que toca, é a força de Deus, é o poder de Deus. Não é a tua força, por isso que muitos se cansam. Por isso que muitos, muitos desanimam fácil, por isso que muitos estão esgotados, muitos estão desanimados, porque tem remado na sua força, tem tentado soltar pipa sem vento, tem ido no seu braço, na sua experiência. Nossa experiência, ela é válida, não estou dizendo que tem que ser descartada a nossa experiência e o nosso autoconhecimento. Mas eu digo que você tem muito mais resultado quando você vive na dependência, na instrução, na orientação de Deus e com fé na palavra. E com fé na palavra de Deus. Maiores resultados, melhores resultados, com menos esforço. Tá certo, gente? Muitas pessoas com a gente nesta manhã nos assistindo, legal, bênção, muitos comentários, nós queremos estar orando, pedidos de oração chegando também. Nós queremos orar, queremos abençoar a tua vida nesta manhã, queremos ministrar a graça, o amor, o carinho do Senhor Jesus sobre a tua vida. Queremos orar para que Deus te dê um final de semana abençoado, um final de semana de vitórias e que você se volte mais para a palavra e ouça mais a voz de Deus. Sob a tua palavra lançarei as reis, disse Pedro. Uma única tentativa e um resultado maior, quem sabe, do que todas as outras vezes que eles já haviam pescado em pescas mais produtivas. Então eu quero orar nesta manhã e quero realmente te abençoar, abençoar esta sexta-feira, abençoar o teu dia, abençoar o teu final de semana, a tua família, o teu coração. Quem sabe que tu está cansado, quero orar para Deus te renovar e para você deixar Deus fazer mais na tua vida. E você seguir a instrução de Deus e você vai ver Deus, Deus produzindo resultados. Não tanto a tua capacidade, quantas vezes as situações trancam, né? E a gente tenta, tenta, tenta resolver e não se resolvem. Mas aí quando entra Deus, tudo flui, tudo flui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada pessoa que nos acompanha, nos assiste, nos acessa agora. Nós ministramos Deus, tua presença, tua graça, tua paz sobre a vida de cada um. Ministramos, Senhor, o teu socorro nesta manhã. Tu conheces o desafio, a luta, a dor de cada um. E nós te pedimos agora, Senhor, vem atender, vem socorrer. Vem abençoar aquele que está clamando. Nós oramos, Senhor, por esses pedidos de oração que estão chegando agora pela família. Pedimos, Senhor, toca na família, nos filhos, na saúde daquele que está enfermo, hospitalizado. Repreendemos a enfermidade. Traz tua cura, aquele que está, Senhor, se preparando para um procedimento cirúrgico. Senhor, põe tua mão ali nos médicos, guarda com teu poder. Nós abençoamos a tua vida. Abençoamos tua família. Pedimos, Senhor, tua paz nesta casa, tua paz neste lar. Pedimos tua bênção nesta família, nesta casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos o trabalho, as finanças, tudo, Pai, em nome de Jesus. Pedimos por aquele que está cansado, desanimado, dá força nova, dá ânimo novo, dá vigor novo. Nós abençoamos a tua vida nesta manhã. Ministramos a presença do Espírito Santo. Ministramos a graça e o amor de Deus sobre a tua vida. Deus, vem tocar, vem com a tua graça, vem com o teu Espírito, vem agir, vem fortalecer e vem abençoar a vida de cada um daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta sexta-feira na tua vida. Abençoamos este final de semana que está iniciando na presença de Deus e com a condição de ouvirmos a voz de Deus. Que venhamos lançar as nossas redes sob a palavra de Cristo e vamos ter melhores resultados com menos esforço. Nós oramos e te abençoamos nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Abençoa-nos neste final de semana. Conduz todas as coisas, nos dá a tua graça cada vez mais. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente? Que legal, que bênção. Que bênção ter você conosco nesta manhã. Que alegria, né? Nós estarmos juntos em mais um programa Amanhecer com Esperança. Vamos cada vez mais lançar nossas redes sob a palavra de Deus. Ainda que se tenha experiência. Pedro tinha experiência. Mas naquele dia a experiência dele, dos seus colegas, não foi suficiente. Muitas vezes nossa experiência, nosso autoconhecimento não vai ser o suficiente. Tem um limite. Deus sabe muito mais além. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, que assim a gente possa lançar as redes. Assim a gente possa ouvir a voz de Deus e vamos ter melhores resultados com menos esforço. Vamos nos cansar menos. Vamos nos cansar menos, né? Eu fico pensando se Pedro e os amigos deles soubessem que isso ia acontecer, eles não tinham ficado a noite inteira acordados pescando, né? Eles teriam dormido aquela noite. E teriam acordado de manhã e teriam lançado as redes. E não teriam se cansado tanto. Por isso que muita gente está cansada. Está muito no seu braço. Então, que Deus te dê alívio, um renovo espiritual. E não esqueça, neste final de semana, hoje, sexta-feira, tem nosso culto de jovens, às 20 horas, na Rua Padre Anchieta 548, na sede de Canoas. A gente já voltou com a lancheira, com a cafeteria dos jovens, sempre tem um lanche legal, uma comunhão depois do culto. E, gente, sábado agora, amanhã, culto nas congregações, na Estância Velha Guajuveiras e também ali na Nova Santa Rita. E domingo agora, nove e meia da manhã e sete e meia da noite, na nossa sede de Canoas. Venha participar conosco, não é necessária a inscrição. Venha receber mais de Deus. Quem puder, venha. Também assista a nossa live, domingo às sete e meia da noite. Está certo? Um ótimo final de semana para todos e uma sexta-feira de vitórias. E eu quero lembrar que na próxima segunda e terça, infelizmente, não poderemos apresentar o programa. Estaria impossibilitado por motivo de um compromisso fora. Mas na quarta-feira a gente volta e volta direto. Está certo? É benção estarmos juntos todas as manhãs. Essa programação veio do coração de Deus para alcançar e abençoar muitas pessoas. E nós temos esse compromisso com Deus e com você. Nós temos um compromisso com Deus e com você todas as manhãs aqui. Está certo? Dois dias apenas agora, segunda e terça, que nós não teremos. Depois, na quarta, a gente retoma com todo o gás direto. Certo, gente? Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até mais.